E aí galera, beleza? Eu me chamo Edu Schwarz e no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing da Action Figure ou do bonequinho do nosso querido e saudoso Kobe Bryant, beleza? Então vamos trocar o ângulo da câmera Muito bem embalado O que é isso tá aí, gente? Olha, vem até a Tatu, cara! Vem até a Tatu do Kobe, mano! Foda pra caralho, rapaz! Olha, tá tudo o Kobe aí, ó! Massa! Cara, vamos lá! Primeiras impressões! Primeiras impressões de que esse bonequinho aqui ele é a qualidade um pouco melhor do que aquela do Jordan, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu ver como é que tá o foco dessa câmera aqui, cara! Então vamos lá, bem devagarinho! Viremos Articulado, tá, gente? Ó! Todo articulado, bonequinho! Coisa fina mesmo, cara! Curti! Já a primeira imagem, cara! Camiseta, ó! Camisa aqui, ó! Jersey dele, ó! Ó! Tá vendo? É claro que o rosto, né, cara? Não é, né? Aquela coisa igual do Jordan, né? Não é... Mas a qualidade desse bonequinho é melhor do que aquela do Jordan lá! Eu tô vendo aqui de cara, cara! Já é bem mais... Nossa, cara, bem melhor mesmo! Ó! Articulável, ó! Olha, ó! Esse gira aqui, ó! Vê se... Esse gira... Só a joelheira que eu achei um pouco meio... meio... Meio demais o tamanho da joelheira dele! Ó! O tênis, ó! Próximo, o tênis! Massinha, cara! Bem legal! Né? Tá! Beleza! Vamos ver aqui, ó! Do outro lado, aqui, mano! Então, os acessórios, né, cara? Aqui, ó! Bem diferente, cara! Eu acho... Né? A qualidade desse aqui, melhor, cara! Vamos lá! Ó! Ó! Né? A bola... Tranquilos? A base, né? Onde vai ficar? Tranquilo também! Esse aqui vem do Lakers... Gente, rapidinho, né? Então, foi só pra mostrar mesmo aí, ó! Esse aqui vem menos acessórios do que o do... Do Jordan! Do Jordan vem mais acessórios! Mas a qualidade do boneco em si, cara, é melhor! Tá? A qualidade do bonequinho, do action figure, do saudoso Kobe! Beleza? Galera, então foi isso aí! O unboxing do... Do action figure do Kobe Bryant, pra mim, o cara mais próximo do MJ, né? Está na vista! Até a próxima! Fiquem com Deus! Black Mamba, forever! Michael Jordan, forever! Pra mim, os dois melhores jogadores de todos os tempos! Minha opinião, tá? Então, até mais! Até o próximo vídeo, cara! Um abraço! Tudo bom! Deus abençoe! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí